Hoje, Júlia e Pedro estão descobrindo novos... Irmãos, mas nem todos eles estão gostando dessa aproximação. Quantas vezes eu vou ter que repetir que eu não tenho irmão nenhum? Sete vidas. Logo depois, as notícias e informações do nosso estado. E um panorama atualizado dos acontecimentos que marcaram o dia no Jornal Liberal 2ª edição. E em seguida, Samanta quer dar o troco para esse ditador das Arábias. As forças de paz vieram libertar as mulheres que você aprisionou para o seu harém. O mundo já conhece suas atrocidades, Mohamed. Auto Astral.